Eu quero chegar pra cá Eu quero chegar pra cá Eu quero chegar pra cá Feliz Vamos na boa Hoje Tudo bem? Muitas voadas Tudo bem? O que eu vou fazer É, tá! Vamos ver Vamos ver Pode ser Vamos ver Vida 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 Amém. 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 É a família que é dos seus desejos de glória Pra virar Meus filhos da manhã Aqui só se dá O que tá que é melhor Ao Senhor do Sol É uma despedida Seu conceito da manhã Hoje é dia pra passar A sala de abertão Hoje é dia pra passar Aleluia, aleluia, aleluia Prazer na sua mão Hoje é dia pra passar 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 Orado de�, vamos dizer As senti as nossas tiras Pôlas aqui, eu fiz Olha, olha, olha Amém. 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 Obrigado.